Oh, 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 oh! Boa sorte, querido! Muito obrigado, vovó! Te vejo na linha de chegada! Ei, esmagador, quem é ela? É a minha vovó! Ela não é a melhor? Eu amo você, vovó! Muito bem, competidores! Em suas marcas, preparar o leito! Pai! Pai, querido! Vovó! Vovó, olha pra mim! Eu estou ganhando! Estou vendo, querido! Você é muito rápido! Se a vovó me acha rápido agora, espere só até ela ver isto! Eu vou ser o Monster Machine mais rápido com o meu esqui-foguete! Vovó! Ei, vovó! Olha como estou rápido agora! Pare-se, que foguete! Está indo para o lado errado! Esmagador? Aonde está indo? A linha de chegada é por ali! Eu não consigo... Parar esse... Esqui-foguete! Puxa vida! O esmagador saiu do estádio! Essa não! O esmagador está com um problemão! Precisamos parar aquele esqui-foguete e salvá-lo! Esperem por mim, meninos! Vovó! Isso mesmo! Se o meu esmagador está em apuros, então eu preciso ajudar a salvá-lo! Aguente firme, querido! A vovó está chegando! Siga aquela vovó! A grande corrida! A grande corrida de nossas vidas chegou! Vai, vai! Porque já chegou! Vai, vai! A grande corrida! Vai, vai! Poder voar! Essa é a grande corrida! Dinossas vidas! Que meleca! Que fedor! Faz cosquinha! Sabe? Eu estou começando a pensar que esse esquifoguete foi uma péssima ideia! Com licença! Estamos passando! Abra um caminho pra vovó, meus queridinhos! Puxa vida, Blaze! Aquele esquifoguete não quer parar! Como que vamos resgatar meu doce esmagador? Não se preocupe, vovó! Vamos pensar em alguma coisa! Rebibocas! É uma cidade inteira coberta com uma pista de corrida! Uau! Blaze, AJ, bem-vindos à Velocidadelândia! Uh! Velocidadelândia! Vejam quantos loops, rampas e... Uau! Blaze, você viu aquilo? Eu vi sim! E olha! Lá vai mais um! Aqueles não são carros comuns! O que são eles? São carros de corrida, isso! Puxa vida! Eu quero correr com aqueles carros! Eu também! Eu sabia que gostariam deste lugar! Segurem-se! Nós vamos aterrissar! Grata! Obrigado pelo voo, Sucks! As ordens, Blaze! Divirtam-se! Isso é incrível! Todos aqui estão indo tão rápido! Isso mesmo! Olhem! Até os carteiros são super rápidos! Olá, bem-vindos à Velocidade-Lândia. Obrigado. Os carros de corrida e entregadores de pizza são rápidos também. Olha a pizza quentinha passando. Até mesmo as vovós de corrida são rápidas. Ele não é um docinho. Você também é muito rápido. Incrível. Nessa cidade, todos parecem ir de pressa. Parados. Parados bem aí. Chega de corrida para todos vocês. O quê? Chega de corrida? Ah, cara. Eu sou o único que pode ser rápido por aqui. E quem é você? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou o Speedrick. O carro de corrida número um mais veloz dessa cidade. Então é melhor todos os outros pisarem no freio e deixarem a velocidade para... Ah, então acho que teremos que reduzir a velocidade. Eu não gostei. Eu gosto de ir rápido. Eu também. Isso não é justo. Ei, vocês não precisam deixar aquele cara mandar em vocês. Não é ele quem decide quem pode andar rápido. Vocês são carros de corrida. Todos deveriam andar na velocidade que quisessem. É. O Blaze está certo. Ninguém vai nos impedir de andar rápido. Vamos, Blaze. Vamos correr com a gente. Até pra já. Tem que tocar. Pense fundo. É hora de correr. Dirija. Acelere. Vire pra valer. Então vai. Então vai. Nós estamos com você. Blaze. Blaze. Pense fundo. Vamos lá. Vai, Blaze. Olá, bonitão. O que eles estão fazendo? Eles não podem andar rápido assim. Eu deveria ser o único a andar rápido. Bem, se ninguém aqui vai me ouvir, então eu mesmo vou ter que pará-los com... as minhas travas de pneu. Hora de testar uma. Aí. O que está acontecendo aqui? Não consigo dirigir. Não consigo dirigir. Eu consegui parar aquele cara. Agora eu vou colocar uma trava dessas em cada carro da cidade. Assim eu serei o único a andar rápido. Oh, oh. Vejam. Speedwink está colocando armadilhas na pista. Oh, oh. Ai, oh. Mas por quê? Oh. Ei. Ei, o quê? Ei. Essa, não. Temos que ajudá-los. Ah, pessoal, acho que não somos os únicos nesta caverna. Está parecendo algum tipo de animal. Oh, oh. Só espero que não sejam ursos. Ou leões. Ou... Galinha gigante. Puxa a vida. Essas galinhas não param de picar, gente. Vamos sair daqui. Galinhas muito rápidas. Elas são as galinhas mais rápidas que eu já vi. Não se preocupem. Podemos ir mais rápido que elas com nossa velocidade. É. Velocidade é a rapidez com que você vai em uma certa direção. E os carros de corrida podem ir muito rápido em qualquer direção. Oh, oh. A galinha vermelha está nos alcançando. Vejam. A velocidade da galinha vermelha é de cinco. Então, para escaparmos dela, precisamos que nossa velocidade seja maior que cinco. Já sei. Vamos a uma velocidade de três. Hum. Três é maior que cinco? Não. Não é rápido o suficiente. Precisamos de mais velocidade. Ai. E que tal acelerarmos até sete? Vamos ver. Sete é maior que cinco? É. Vamos aumentar a velocidade para sete. Ela não pode mais nos bicar. Toma cuidado. Agora ela vem a galinha azul. Ela é ainda mais rápida que a vermelha. Ela tem mais velocidade. Au. A velocidade da galinha azul é de oito. Então é melhor acelerarmos. Oh. Tem que querer ir a dez. Dez é maior do que oito. É. Vamos acelerar até dez. Tchau, galinha. Ufa. Nenhuma galinha vai nos alcançar agora. Uau. 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 Ai. Ai. Não. Essa amiguinha verde é uma galinha ainda mais rápida. Galotas. A velocidade da galinha verde é de catorze. Talvez devêssemos aumentar a nossa velocidade para onze. Será que onze é maior que catorze? Não. Nós vamos ter que acelerar mais do que isso. Au. Au. Ei, Blaze. E se fôssemos a vinte? Vamos ver. Será que vinte é maior do que catorze? É. Com vinte, nossa velocidade será maior que a da galinha. Galzinho, galinhas. Puxa, como eu estou feliz de sair daquela caverna. Grrrr. Eu também. Agora venham. Vamos usar nossa velocidade para chegar à Pedra da Águia e ganhar essa corrida. Carros de corrida. Acerra! Velocidade é tudo. Vamos correr, vamos correr. Velocidade é tudo. Vamos correr, vamos correr. Se na pista eu estou, velocidade é bom demais. Seja para um lado ou outro, vem se for capaz. Vai, vai, vai. Para a vitória garantir, tem que ser veloz se assim. Vamos correr, vamos correr. Velocidade é tudo. Velocidade é tudo. Vamos correr, vamos correr. Velocidade é tudo.